Mas que curioso! Em geral do meu protesto cantaremos uma voz Feliz aniversário Um bom aniversário Um bom aniversário para nós Um bom aniversário para mim Para quê? Para ti? Um bom aniversário para ti Para mim? Para ti! Vamos cumprimentar-nos com uma chave na dexá Um desaniversário para ti! Está cheio! Tudo cheio! Tudo cheio! Mas há imensos lugares, acho eu! Mas é feio sentar-te sem ter sido convidada! É muito feio! É muito, muito feio! É assim! Muito, muito, muito feio! Oh, desculpem! Mas gostei de vos ouvir cantar e talvez me pudessem dizer... Gostaste de nos ouvir? Oh, que encantadora criança! Estou tão emocionado! Nunca nos ilustiam! Queres uma chave na dexá? Ah, sim, o xá! Uma chávena de xá! Toma! Oh, mas que simpático! Desculpe interromper o seu chá de aniversário, mas... Oh, obrigada! Aniversário? Não, minha filha! Não é um chá de aniversário! Não é não, senhor! Este é um chá de desaniversário! Desaniversário? Desculpem-me, mas não estou a perceber! Sim! É muito simples! Bom, trinta dias tem setem-... não! Bem... Um desaniversário é se tu não te dão os parabéns e tu... Ela não sabe o que é um desaniversário! Que tulice! Pai! Oh! Oh! Eu vou emocidar! A estatística prova! Prova que tu sabes o aniversário! Só um em cada ano, exatamente! Oh! Mas há 364 desaniversários! Por isso nós vamos tomar muito chá! Então hoje é o meu desaniversário! Ah, é? Que coincidência! Bem, nesse caso... Um bom desaniversário! Pra mim? Oh, sim! Um bom desaniversário! Pra mim! Sim, sim! Agora só pra dela, mas não queimes o nariz! Um desaniversário! Um desaniversário! Um desaniversário! Um desaniversário! Um desaniversário! Brilha, brilha, morceguinho! Brilha bem, devagarinho! Vem de cima a voar! Para no meu chá pousar! Oh, foi uma maravilha!